Eu é que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui, é sempre um gosto estar a falar sobre estes temas que me apaixonam tanto e acho que estou no fórum o ideal, por isso tenho aqui os intelectores que eu quero conheço. Por um lado, eu acho que a doutora Teresa Fernandes já fez uma grande parte que eu vou ultrapassar, até porque já tenho o tempo esgotado também, mas de qualquer forma, eu tinha aqui um primeiro enquadramento em termos da lei de base, pronto, eu vou passar, vou-me dispensar para a frente. Não, 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 é melhor usar isto. Pronto, tinha aqui o enquadramento no princípio da complementariedade, é assim que surge o regime público de capitalização, depois temos aqui onde veio o sistema complementar, já percebi quem é que são as mães das normas que aqui nos traz hoje esta discussão e o que eu acho que vou essencialmente referir é aquilo que eu acho que ainda não foi falado até agora. Nós temos efetivamente, estava previsto na lei de base o regime público de capitalização, o regime complementar, que poderia ter natureza pública ou privada. Dentro de natureza pública, encerres precisamente estes certificados de reforma públicos. É da adesão voluntária, depois isto vai-nos trazer aqui algumas implicações fiscais, porque eu vou aqui debruçar-me sobre aquilo que foi a alteração desta semana. Eu penso que é isso que pode aqui acrescentar algum valor face ao que já foi efetivamente referido. E passaria então a ver qual é o papel que futuro nós temos para este regime público de capitalização e o papel da fiscalidade no desenvolvimento deste sistema complementar. Eu sou daquelas que partilha a opinião que nós temos que diversificar os riscos. Acho que seria ótimo que o regime de repartição respondesse perante todas as eventualidades e que nós, quando nos reformássemos, tivéssemos garantido que não empobrecíamos, que é isso que me preocupa, já escrevi muito sobre isso. Preocupa-me bastante o empobrecimento dos futuros pensionistas, sobretudo. Nós sabemos que temos aqui um sistema que acho que é importante, mas tem aqui um grande risco, que é o risco de natureza política, que é a lei alterar. Já aconteceu em 2007 e estamos sempre com, vai agora acontecer também, algumas alterações. Não sabemos se para melhor ou para pior, eu tenho algumas dúvidas também. Mas, de qualquer forma, vamos ver aqui o papel da fiscalidade e como é que a fiscalidade também deve responder perante estes desafios. Já sabemos que o regime presidencial, pronto, era bom que fosse excelente e que não tivesse por nos preocuparmos. Temos variáveis, que já foram aqui faladas, que vão implicar, logicamente, não estamos a falar, como já foi falado na segunda-feira, da responsabilidade social, mas da responsabilidade financeira. Nós sabemos que temos um país envelhecido, vai ser dos mais envelhecidos do mundo. Fiquei assustadíssima com estes dados, porque realmente acho que temos feito muito pouco em termos de incentivos à natalidade. Temos também os fluxos migratórios, às vezes são positivos, outros são negativos, também não sei se será a solução para tudo. Temos também variáveis económicas e financeiras. Eu penso que vai ter que ser feito também alguma coisa a este nível de incentivo para minimizar estes riscos que estão aqui evidenciados. Mas, efetivamente, para além de todas estas questões, nós temos aqui que fazer esta tal divisão de riscos. Porque é lógico que vai haver no futuro, à medida que o regime transitório for avançando, de acordo com o decreto-lei de 187 de 2007, cada vez mais nós temos a nossa pensão calculada sobre a totalidade da nossa carreira contributiva. E, como é lógico, a porcentagem daquilo que vai ser a nossa pensão face ao último salário que temos vai cada vez reduzindo mais. Essa redução tem que nos fazer pensar e tem que nos fazer pensar e temos que realmente ter a consciência, temos que também cada um de nós fazer alguma coisa por isso. E é aí que, sincero, eu não partilho que se acabe com o regime de repartição. Acho que ela é importantíssima e, sobretudo, para as camadas mais vulneráveis. Acho que é a única forma de poderem sobreviver. Acho que o regime deve ser, essencialmente, repartição. Mas tem que haver, logicamente, um regime complementar de capitalização. Se é público ou privado, eu acho que deviam ser os utentes a escolher e devia ser a própria. Aquilo que eu ouvi hoje, se tem boa rendibilidade, acho que é ótimo. E isso é o melhor cartão de visita que pode ter. As pessoas, logicamente, querem ter o máximo possível quando chegarem à reforma. Sendo o regime público de capitalização, e atenção, que eu ouvi há pouco uma questão dos resgates, eu assusto-me imenso a questão dos resgates. Porque eu acho que temos que garantir que, na reforma, vamos, efetivamente, ter o dinheiro que necessitamos. Portanto, eu ponho, então, as questões das obrigações contributivas também já foram faladas, assim como a base de incidência, que é a base de incidência que existe para a Segurança Social, nas contribuições que a entidade patronal e as empresas efetuam. E eu ia, então, aqui, debruçar-me sobre a questão que é o regime fiscal. E o regime fiscal também já aqui falámos. Temos no próprio diploma. O diploma realmente é desta semana, foi muito recente. E falou-se também, e eu vou, essencialmente, debruçar-me sobre aquilo que é a possibilidade, dada por esta nova lei, das empresas poderem fazer contribuições para o regime público de capitalização. Eu fiz uma interrogação, fiz uma análise, de acordo com aquilo que a lei fiscal nos dá. Não vejo nada anostamente a este nível, em termos de empresas. E fiz uma análise, e deixo aqui alguma interrogação, porque é que a lei não saiu. Também alguma margem de manobra ainda, para vermos o que é que, para que lado é que se pretende caminhar. Relativamente à adopção na esfera da empresa, das contribuições, porque foi aqui dito, e o regime prevê, com a alteração desta semana, que as empresas possam substituir aos trabalhadores. Porque as empresas podem fazer contribuições para os seus empregados. Com a base contributiva que tem, dos 23 a 75, que já pagam, podem pagar os 2, 4 ou 6%, os 6, consoante a idade do seu colaborador. E falou, se houver notícias na imprensa, que as empresas podiam deduzir com uma majoração de 20%. Não vejo isto em lado nenhum. Fica aqui o ponto de interrogação. Onde é que consta esta majoração? Se caiu, se vai existir, se não vai existir. Na minha opinião, deveria estar na lei do orçamento de Estado, já que o próprio diploma não tem nada a este respeito. O que eu então resolvi fazer foi o enquadramento. Então nós temos, se não temos nada específico, nem que nos remeta para uma norma específica do Código do IRC, onde é que nós poderíamos enquadrar? E o que eu fiz foi uma análise em termos do regime fiscal que existe. Primeira questão, artigo 23 do Código do IRC, que é os gastos que são elegíveis para efeitos cais. E estes gastos já existem hoje, que é aquilo que acontece com uma empresa, quando faz uma contribuição com o PPR de um colaborador. É enquadrado neste artigo, deduz, não tem limites, não tem condições adicionais, exceto ser um direito adquirido, que o regime público de capitalização é um direito adquirido individualizado, que há as tais contas individuais. Elas são do próprio colaborador, por isso, se ele cessar o contrato de trabalho, mantém todos os direitos sobre as contribuições que a empresa vai fazer, a partir do próximo mês, para os certificados de reforma públicos, por isso, uma das hipóteses poderia ser o enquadramento aqui. Já vamos ver qual é a consequência depois em termos de IRS. A outra alternativa, porque, eu vou avançar um pouco, se cairmos neste âmbito do artigo 23 e se cairmos numa situação, como acontece com os PPRs, eles são efetivamente tributados. Não têm contribuições, eu concordo, não são base de incidência para a segurança social, mas estão excluídos, ou pelo menos suspensa, e só no caso do recebimento do resgate é que poderia existir essa contribuição. De qualquer modo, relativamente à dedução fiscal, ela poderá ter algumas implicações em termos de IRS. Se não cair no âmbito do artigo 23, temos as chamadas realizações de utilidade social, que são aquelas contribuições que as empresas fazem para fundos de pensões, mas, essencialmente, os PPRs estão fora, porque não cumpriu os requisitos deste regime, mas eu poderia deduzir no âmbito do artigo 43. Só que, atenção, para que esta dedução ocorra neste âmbito, tem que se cumprir um conjunto de requisitos, e, em minha opinião, o regime há alguns que falha, nomeadamente a possibilidade de recebimento em capital, que no próprio regime o impede. Por isso, aqui, na ótica da empresa, isto não tem grandes implicações, mas pode ter na esfera do colaborador. Por isso mesmo é que colide com o regime do artigo 43 do Código do IRC. O que é que nós temos, então? Porque, neste caso, aqui, e depois resta-nos um último artigo, que é o artigo 18, que são os três artigos-mães de todo este regime, das contribuições para regimes complementares de segurança social, onde se enquadra este, onde diz que, se não for abrangido por artigo 23, e se não for tributado em sede de IRS, então a empresa só podia deduzir quando o colaborador viesse a receber os benefícios, o que me parece que, neste caso, não faria sentido. Isto é mais um alerta, esta é a minha apresentação, porque há aqui algumas questões que penso que têm que ser afinadas ainda. Relativamente, agora, à esfera do trabalhador. Agora, vamos ver na ótica do trabalhador. Na ótica da empresa, se tem uma juração ou não, vai ser uma decisão política. Aqui poderá haver alguma questão de equidade em relação a regimes privados. No entanto, ele tem enquadramento, que mais não seja pelo regime do artigo 23, como referi, aí tributado e sem quaisquer requisitos adicionais, porque estão cumpridos, ser a favor dos trabalhadores e ser um direito adquirido e individualizado desse mesmo trabalhador. Agora, a consequência é que se cai no artigo 23, a consequência cai também na esfera da contribuição que a empresa faz para o colaborador, cai na esfera do IRS do trabalhador. É um rendimento de trabalho dependente. No âmbito do artigo 2º, está claríssimo que as importâncias dispendidas, sejam elas obrigatoriamente ou facultativamente, pelas entidades patronais para este tipo de regimes, com estes elencos que está aqui, podem ser também, ou quaisquer outros regimes, complementares de segurança social, onde eu penso que enquadra perfeitamente este regime, desde que constituam direitos adquiridos individualizados do colaborador. Ora, cai aqui, seria rendimento de trabalho dependente do colaborador, sem, para mim, qualquer dúvida quanto, e nem necessidade de alteração a este nível. Porquê? Porque o direito adquirido está cumprido e o próprio diploma refere que há direitos adquiridos sobre estas importâncias. Consideram-se direitos adquiridos aqueles que o trabalhador mantém, mesmo que termine a sua relação laboral com a respectiva entidade patronal. Isso acontece, por isso a regra fiscal também está cumprida, e daí que eu entenda estarem, então, reunidos os requisitos para que estas prestações possam efetivamente ser tributadas em sede de IRS como rendimento de trabalho dependente. Há aqui uma questão, que é que teríamos que analisar, era se esta norma pode ou não cair dentro da isenção. Porque, como sabe, é para efeitos fiscais, no caso das contribuições para fundos de pensões, mesmo que representem um direito adquirido do trabalhador e sejam considerados rendimentos de trabalho, pode haver uma isenção que não é mais do que um mero diferimento para o aumento do recebimento dos benefícios, em que as contribuições só são tributadas em sede de IRS quando forem efetivamente recebidos os benefícios. Essa questão, eu penso que também arranja aí alguns problemas com o que está previsto, pelo menos na minha ótica, no regime. Penso que fica aqui um pouco um vazio, porque eu poderia também enquadrar-do na exclusão, porque eu tenho uma regra de não tributação, mas, atenção, só é para aquilo que hoje fazemos que as contribuições passam para o social do trabalhador, essas é que não são tributadas. Porque não se trata de um regime obrigatório de segurança social. Ora, se não se trata, eu não o posso cair na exclusão do artigo 2º-2a. No entanto, se eu conseguisse reunir os requisitos de isenção, eu tinha saldo de diferimento para o momento do recebimento dos benefícios. Eu peço desculpa estar a ser muito rápida, mas é para tentar não cumprir o que me foi pedido. Então, as condições impostas. Tinha que ser aplicada à generalidade dos trabalhadores da empresa. Mas aqui, eu acho que seria o ideal. Sinceramente, eu acho que facilitar mobilidades de recebimento de benefícios quando são produtos para a reforma, sejam os privados ou o público, eu sou contra. Acho que tem que ser situações dramáticas. Não pode ser mais do que isso. Porque, senão, não cumpre o objetivo, que é reforçar a poupança na reforma. O ter que ser aplicado à generalidade dos trabalhadores presentes na empresa pode ser um obstáculo, porque tem que ser para toda a gente. Também tem que ser dado com critério objectivo e idêntico para todos os trabalhadores, independentemente da classe profissional onde eles estejam inseridos. Aqui também era uma regra que eu teria que este plano, que a empresa constituísse a favor dos seus colaboradores todos, tinha que fazer para todos e tinha que ser, como está, os 2% para todos ou os 4% para todos ou os 6% da oportunidade. Isso era também admissível. E depois há aqui uma outra questão, que eu acho que aí é que o regime não deixa a escapatória, porque diz que tem que ser efetivamente pagos sob a forma de renda vitalícia, pelo menos 2 terços dos benefícios, em caso de reforma e invalidez ou morte. E é aqui que eu acho que nós temos mais problemas com aplicar este regime e da aplicação da isenção, porque o próprio regime prevê o recebimento por opção do colaborador. No caso dos fundos de pensóis, por exemplo, os PPRs acho que é um péssimo exemplo, porque os PPRs tiveram um determinado objetivo que foi desvirtualizado, em minha opinião, e também se permite receber em qualquer ocasião. Eu, sinceramente, não é um produto que eu acho que, tudo o que seja para a reforma, em minha opinião, tem que manter as suas características, tem que manter a imobilização até o momento em que se encontram reunidas as condições de passagem e a situação de reforma. A lei, no caso dos fundos de pensões, permite que até o máximo de um terço possa ser recebida em capital. E o que a lei fiscal também obriga é a mesma regra, porque remete para essa regra. Por isso, para termos isenção, os fundos de capitalização pública tinham que ter esta regra também, de só poder receber em capital um terço do benefício. Depois, as exposições sejam acompanhadas, esta regra está cumprida, porque também não se paga antes da reforma. Eu fiquei preocupada com a sua afirmação de dizer que podiam estar uma vez se podiam receber noutras alturas. Não é, na minha opinião, aconselhável e também violaria um bocadinho esta regra, porque exige que a idade seja cumprida, a idade de reforma, e que os beneficiários, seja aqueles que são beneficiários da atenção da segurança social, o que faz sentido. Porque eu tenho assistido, às vezes, em situações que, na prática, até com ter sobreviver ou não terem, que as pessoas desvirtualizam aquilo que foi o objetivo para o qual os produtos foram constituídos. Eu acho que devia haver o Estado e aí tinha que ser mais restritivo. A gestão destas importâncias não pertence, a empresa não pertence, está entregue ao Instituto de Estão Financeira da Segurança Social, também está cumprida esta regra. Por isso, para mim, o obstáculo que está aqui tem a ver essencialmente com a forma que os benefícios são preparacíveis de serem recebidos, que viola aqui a regra da isenção. O que implicaria, eu não sei se isto foi pensado, que as contribuições que a empresa faz para estes fundos fossem tributadas em sede IRS, o que eu penso que não deve ser considerado o objetivo que está, mas enquadrando-se na lei é o que resulta das normas atualmente em vigor. E não vi nada no Orçamento de Estado, que é altera-se isto. Por último, em relação à adotação à coleta, segue a regra, a proposta do Orçamento, eu penso que o que falta, também no artigo 17 do EBF, se calhar falta lá um numerezinho a remeter para algum regime. Agora, pois a questão tem a ver com as condições que realmente são impostas. No caso daqui da utilidade, já falou, pois também não vou estar aqui a vincar esta questão, só uma pequena diferença. É efetivamente idêntico ao regime dos fundos de pensões dos PPRs, com uma exceção. é que no caso dos fundos de pensões e PPRs, a adotação é menor se a pessoa tiver mais de 50 anos, o que também não me faz sentido. Sinceramente, eu sei que é degressivo, que é para incentivar os jovens a começarem do primeiro dia, eu acho que é importante do primeiro dia começarem a contribuir, mas há que, eu penso que aqui os benefícios sociais, em minha opinião, deviam ser incentivados em verdadeiros produtos para a reforma. Por último, eu vou já curar. Já falámos então nisto aqui da questão desta regra, porque senão vale a pena estarmos aqui a repetir. No caso aqui há, depois em termos da tributação dos rendimentos, esta segue as regras dos fundos de pensões e a parte também dos rendimentos capitais dos fundos de pensões e de PPRs, por isso rendimento de capital ou pensões. e por último. Obrigada.